Fala pessoal, Rafael Foresti, sócio diretor da Brasil Pieces, zootecnista e hoje se você está vendo esse vídeo é para saber um pouquinho mais dos nossos discos difusores Bem, o que é um disco difusor? O disco difusor é um material composto por geomembrana EPDM que é a melhor geomembrana do mundo e ela tem durabilidade de 60 anos ao sol, totalmente exposto, mais de 60 anos Então esse produto é um produto usado para oxigenação de efluentes oxigenação de tantos de peixe, camarão ou qualquer tipo de oxigenação em meio líquido Bem, o nosso compressor radial empurra o ar até esse disco por onde saem as bolhas E existem vários tamanhos e vários formatos de discos difusores E ele assim é extremamente melhor do que uma mangueira porosa Por exemplo, esse disco difusor, se eu afundar ele até o fundo você vê que ele continua com o mesmo desempenho Uma mangueira porosa, se eu faço isso, pega um motor que a curva de desempenho desse nosso motor é de no máximo 1,10m Aqui ele está 1,20m de profundidade e ele ainda está dando um baita desempenho Então o disco difusor, além de forçar menos o seu motor ele tem a vantagem de nunca entupir Está vendo aqueles difusorzinhos lá? Eles estão há uns 2 meses sem ser lavados Aí o que acontece? A mangueira porosa, ela entope O disco difusor, se eu for lá e limpar, vocês vão ver a diferença Ele desentope na hora Olha, eu vou pegar esse aqui que está mais crítico Ele está soltando pouca bolha Aí você vem Passa uma botinha Já volta ao normal Então assim, a mangueira porosa Se você faz isso em uma mangueira porosa raramente ela vai desentupir na hora Você vai ter que dar um banho de cloro Então é um material com muito menos durabilidade porém mais barato Então assim, o disco difusor como as linhas de difusores são todas compostas em EPDM Tem alguns concorrentes que estão oferecendo mangueiras porosas na forma de estrela como difusor O nome técnico não seria esse Então tome cuidado porque não é o mesmo produto O disco difusor é de EPDM com uma carcaça e rosca Então é um material muito mais profissional do que as mangueiras porosas que inclusive a nossa empresa vende também Então você que tem tanque de terra você que tem um tratamento de esgoto você que tem a preocupação do material ter uma longevidade você não ter dor de cabeça e ter uma baita durabilidade do seu produto trabalhe com os discos difusores trabalhe com o melhor material do mundo trabalhe com a Brasil Piscis e até a próxima